Escurrego abaixo e pega Ai droga Pega, 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 Vou pro baile da fazendinha, só que é minha primeira vez O TK da fazendinha, eu botei no cu e saiu na boca No baile da fazendinha, eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca No baile da fazendinha, eu boto no cu, peruça na boca, eu boto na boca No baile da fazendinha, eu botei na boca No baile da fazendinha, eu botei no cu e saiu na boca Eu botei no cu e saiu na boca, eu botei na boca, eu botei na boca, eu botei no cu e saiu na boca Pegar pega 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 Só que é minha primeira vez O TK da Fazentinha Fechou o rola, vinha louca Eu botei no cu e saiu na boca No galé da Fazentinha Fechou o rola, vinha louca Eu botei no cu e saiu na boca Eu boto no cu, peruxa na boca Eu boto na boca, peruxa no cu O la novinha e colocou Fazendinha, fazendinha Eu botei na boca Bapa da Fazentinha Foda, fazêntia Foda, fazêntia evidence Pra parar fazêntia é foda番itosa PODE, FODE, FODE, FODE PODEI VEM CAMISIM FODE, 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 FODE FEM CAMISIM pos madeia